A partir deste ano, o mês de janeiro é oficialmente o mês da saúde mental. Nessa época, em todo o país, serão realizadas ações educativas para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Vem com a gente saber mais sobre esse assunto tão importante. E eu tenho o prazer de receber virtualmente o Leonardo Abraão, que é psicólogo, palestrante e é o presidente do Instituto Janeiro Branco. Leonardo, que prazer te ter aqui no nosso programa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Que honra! Eu que fico muito feliz, quando eu sou convidado, pra falar sobre o assunto que eu acho que é o assunto do século, o assunto do milênio, na verdade. Basta a gente olhar pra humanidade. Saúde mental. Saúde mental. É importante a gente falar muito sobre isso e vamos fazer isso aqui, Rafa. Sim, vamos ter aí mais de 20 minutos pra falar sobre esse tema de fundamental importância e alertar aí o nosso público sobre a importância de cuidar da saúde mental. Não é mesmo, Leonardo? E pra começar, né? A campanha pela saúde mental, ela foi instituída como lei federal em 2023. Mas é uma campanha que já existe aí desde 2014. Você é o idealizador. Conta pra gente como tudo isso começou. Pra quem está nos assistindo, olá pra você. Eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Às vezes eu até brinco e falo que é a capital de Minas, Uberlândia. Aí o pessoal de BH fica bravo. Mas eu estou em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Eu sou profissional da saúde mental, psicólogo aqui, palestrante, escritor. E em 2014 eu chamei os psicólogos e as psicólogas que fizeram faculdade comigo, que, enfim, meus amigos e minhas amigas. Eu falei, gente, dá uma olhada pro mundo. Dá uma olhada para o sofrimento das pessoas. Pro nosso próprio sofrimento e pra todos os tipos de sofrimentos que existem. A gente precisa falar sobre saúde mental das pessoas. A gente precisa falar sobre emoções, sentimentos, pensamentos. A gente precisa falar sobre comportamentos, relacionamentos. Sentido, propósito de vida. Espiritualidade saudável. Fé saudável. Afeto, sexualidade. Diálogo. Carinho, companhia. A gente precisa falar sobre infância, adolescência. Vida adulta, terceira idade. Sobre luto. A gente precisa falar sobre subjetividade humana. Vamos para as ruas? Vamos para as ruas abordar as pessoas nos pontos de ônibus, nas praças. Qualquer lugar. Vamos falar com o pessoal nas ruas sobre saúde mental. Aí os meus colegas psicólogos e amigas psicólogas toparam. Nós fomos para as ruas aqui em Uberlândia, em janeiro de 2014. E de lá para cá, a campanha cresceu muito agora em 24. É o décimo ano, aniversário de 10 anos do janeiro branco. E em abril de 23, a gente ganhou um presente. O janeiro branco virou lei federal. E janeiro passou a ser o mês oficial da saúde mental no Brasil. Muito bem. Por uma iniciativa aí que começou em Uberlândia, então, lá em 2014. E como você avalia a importância dessa lei criada aí no Brasil? Inclusive, o Brasil é o primeiro país do mundo que cria essa campanha pela saúde mental. Sim, o Brasil é a pátria, é o berço dessa campanha sobre saúde mental que já extrapolou as fronteiras brasileiras. O janeiro branco já acontece. Nós temos registros, nós temos vídeos, nós temos depoimentos do janeiro branco na Ásia, na África, na América Central, na América do Norte, na Europa. É muito legal saber que o Brasil é o berço de uma iniciativa sobre saúde mental. E é muito importante falar sobre isso. Eu comecei a entrevista falando que é o tema do século, é o tema do milênio. Basta a gente olhar para as relações humanas. E por que a humanidade, né, Rafa? Por que o mundo está abraçando o janeiro branco e resgatando esse perfil terapêutico do mês de janeiro? Janeiro, ele abre um novo ciclo. Janeiro, estamos em janeiro, todo mundo está olhando para o horizonte, nós temos aí 12 meses pela frente para pensar na vida. Igual o Carlos Drummond de Andrade dizia, que quem fatiou o ano em meses inventou uma fábrica de esperança. Fecha um ano, começa outro, termina um ciclo, começa outro ciclo, a esperança é automaticamente renovada. Eu sei que a vida não muda só porque janeiro chegou. Eu sei que as dificuldades continuam, mas simbolicamente... Renova a esperança, né? Renova a esperança. Simbolicamente, culturalmente, já existe esse movimento. Não é à toa que a humanidade criou a expressão ano novo, vida nova. Porque dá para parar para pensar um pouco como é que foi a vida até o ano passado e o que eu quero para esse ano. Por isso que é janeiro branco, como uma folha em branco. Cada pessoa ser convidada a escrever, reescrever seu projeto de vida, sua história de vida. E a humanidade está afim disso. Agora, Rafa, você é jornalista, você trabalha com mídia, com notícias, você trabalha com política. Dá uma olhada para o Brasil e para o mundo. Nós realmente estamos precisando parar para pensar. E janeiro é uma oportunidade. O janeiro branco convida as pessoas para fazerem isso. Dá uma parada e pensar. Tanto é que o lema do janeiro branco esse ano é... Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Vamos falar sobre isso. Muito incrível. A gente vai avançar nesse assunto. Agora eu quero ainda falar um pouquinho sobre a campanha. Porque aí são 10 anos, né? Então faz aniversário, uma década de campanha iniciada aí em Minas Gerais. E eu quero saber de você o seguinte. Olhando para trás, né? Que resultados que você pode apontar dessa campanha? Rafa, eu não sei se você sabe qual é o tamanho da audiência do programa no qual nós estamos. Mas eu acredito que nós estamos falando para toda a população do estado de Santa Catarina. Correto? Com certeza. Com certeza. Imagina uma entrevista dessa. A quantidade de pessoas que estão ouvindo falar sobre saúde mental e nunca tinham ouvido. Nunca foi convidada a pensar de uma forma didática, legal, criativa, pedagógica sobre saúde mental. Agora imagina 10 anos de campanha, 10 anos de entrevistas, 10 anos de palestras, 10 anos de eventos, 10 anos de workshop, oficinas, rodas de conversa, tira dúvidas sobre saúde mental, materiais distribuídos. Porque o Instituto Janeiro Branco distribui material gratuitamente para a campanha. Qualquer instituição pública ou privada pode entrar no site do Janeiro Branco, fazer o download dos materiais e espalhar cartazes, panfletos, flyers, faixas, banners, bottons. Imagina, eu já dei entrevistas, eu perguntei para a pessoa, eu estou falando ao vivo para quantas pessoas. A pessoa falou, você está falando para todo o estado de São Paulo, ou seja, milhões. Aí eu falei sobre afeto, aí eu falei sobre amor, sobre diálogo, sobre sexualidade, entendeu? Sobre consciência, sobre atitude. Esse é o impacto da campanha. A campanha existe para isso, Rafa. Para gerar consciência. Plantando a sementinha em milhares de pessoas, né? E convidá-las a pensar sobre assuntos que normalmente elas não eram acostumadas a pensar. Sim. A pessoa vai vivendo um dia após o outro num automático e não para para se analisar. Meu Deus, mas o que está acontecendo comigo, né? Enquanto ela ouve uma entrevista... Exatamente. Ela para e olha, se avalia. Ela pensa, ela para, ela olha, ela ouve, né? Ela lê os materiais de campanha, ela vê uma entrevista. E sabe o que é legal, Rafa? Porque nós temos milhares de depoimentos nesse sentido. Ela chega em casa e vai conversar com os familiares. Ela chega no trabalho e vai conversar com os palestras de trabalho. Ela pega um Uber e conversa com o motorista sobre saúde mental. Ah, porque eu ouvi um cara falando sobre saúde mental, uma campanha em Janeiro Branco. Esse é o papel de toda a campanha, gerar conscientização. A lei federal, inclusive, falando sobre isso. Janeiro Branco, mês de ações de conscientização sobre saúde mental. Então, a gente levanta discussões, coloca conhecimentos em circulação, inspira as pessoas, mexe com a cabeça delas, elas vão parar para pensar nesse assunto que é o assunto mais importante da vida de todo mundo, saúde mental. Com certeza. E cada uma dessas pessoas que tem acesso a essas informações, a palestras, enfim, a entrevistas, ela vira, como você falou, multiplicador. E é aí que a gente ganha em número, né? Agora, Leonardo, nós temos dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que o Brasil é o país mais ansioso, o quinto mais depressivo. O que está por trás disso? Olha, tem muita coisa por trás. Na verdade, nós temos que sempre pensar que saúde mental, ela é um campo multidimensional, multifatorial. Não é uma coisa, assim, única, simples, mecânica. É uma coisa complexa, bastante complexa e sempre em movimento. Mas algumas coisas são fáceis da gente enxergar. Rafa, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um dos países mais desiguais da humanidade. Quando a gente vê a diferença, a desigualdade social, a miséria social, quando a gente vê as injustiças sociais. Olha, a quantidade de racismo, que faz parte da história, da construção da sociedade e da sociabilidade brasileira. Racismo, machismo, vários tipos de preconceitos, de injustiças, desigualdades sociais, péssima distribuição de renda, muita gente sem acesso à moradia digna, muita gente sem acesso à saúde pública gratuita de qualidade, muita gente sem acesso à educação de qualidade, muita gente sem acesso a direitos sociais, direitos trabalhistas. Então, quando a gente vê as engrenagens das relações sociais brasileiras, nós vamos ver que é uma sociedade produtora de doença, produtora de adoecimento mental e emocional. Basta a gente pensar em injustiças. Veja os números de criminalidade, violência urbana, as taxas de feminicídio, as taxas de homicídio. Tem muita coisa que machuca, machuca a sensibilidade, a psicologia, a alma, a subjetividade do povo brasileiro. Por aí a gente começa a entender por que nós somos campeões em ansiedade, em depressão, por que as taxas de suicídio estão crescendo no Brasil. Tem muita coisa que não é difícil de se compreender. Basta estudarmos a história do Brasil, a antropologia do Brasil e a sociologia do Brasil, a gente vai entender de onde vem tanta dor. Agora, no seu trabalho, no seu dia a dia, pela sua experiência, o que você percebe? As pessoas vão adoecendo, adoecendo e elas nem se dão conta. E quando elas se dão conta, elas já estão realmente com uma doença instalada a ponto de ter que procurar uma ajuda médica. É isso? Elas não conseguem, de repente, uma prevenção, ou parar ali no comecinho, pedir uma ajuda e reverter esse quadro quando é mais fácil. É isso? Olha, aliás, esse é um dos motivos pelos quais a campanha nasceu. Um dos grandes objetivos do Janeiro Branco é trabalhar pela construção de uma cultura da saúde mental. Uma cultura da saúde mental. Que saúde mental seja um assunto cotidiano. Que as pessoas tenham um maior e melhor entendimento a respeito do que é saúde mental e do que não é saúde mental. Às vezes, as pessoas estão adoecendo e nem sabem que estão adoecendo. Porque não tem informação sobre. Não tem uma cultura. Não se fala sobre isso. E pior, além de não haver uma cultura da saúde mental, ainda existe muito preconceito, muito tabu, muita desinformação. É muito preconceito. As pessoas ainda acham que o sofrimento mental é um... Ou é falta de Deus e não tem nada a ver com isso. Ou é falta do que fazer e não tem nada a ver com isso. Ou é frescura, ou é fraqueza e não tem nada a ver com isso. Entende? Ou é só pra chamar atenção. Ou é porque é falta de um serviço. Ou falta de alguém pra chamar atenção. E não tem nada a ver com isso. Tudo isso é tabu, tudo isso é mito, tudo isso é fake news, tudo isso é distorção. E porque não tem uma cultura da saúde mental e, ao mesmo tempo, ainda tem muito preconceito, as pessoas vão adoecendo, não vão percebendo. E pior, quando percebem, tem medo de procurar ajuda ou de falar sobre isso. Porque tem medo de sofrer discriminação. É isso aí. Aí, na cabeça delas, é mais importante ir seguindo a vida a si mesmo, pra que ninguém perceba e que ela não corra o risco de perder o emprego, não corra o risco de perder os amigos. É uma coisa complicada, né? Não corra o risco de ser expulsa da igreja. É isso aí, de ser excluída do grupo de amigos, de outros grupos. Que grave que é isso. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Como é que as pessoas, então... Qual o exercício que as pessoas podem fazer nas suas casas, né? De reflexão, pra entender o que que tá havendo com elas, né? Qual a sua dica? Quais são os sinais que as pessoas devem... A quais sinais as pessoas devem ficar atentas, né? E aí, tipo, uau, isso aqui não tá certo. Por isso que o tema da campanha em 2024 é justamente esse. Saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? O que fazer agora, Rafa? Olha, parar pra pensar sobre a condição de vida é importante. Parar pra entender que esse sofrimento que não termina... Porque sofrer faz parte da vida. Agora, sofrimento que não termina não é normal. Sofrer, eventualmente sofrer, passar por um luto, por uma perda, por uma dor, isso é da vida. É uma estratégia pedagógica da vida. Agora, quando a dor, quando o sofrimento não tem fim, quando nunca acaba, aí por que será? Ah, esse sofrimento que não tem fim, eu consigo lidar com ele? Se eu consigo lidar com ele, o que que eu posso fazer? Aí é importante autoconhecimento, autoestima, é importante ter uma rede de apoio, ter com quem contar. O difícil é sofrer e não ter com quem contar. O difícil é sofrer e não saber a origem do sofrimento, por que que tá sofrendo, qual é o sentido desse sofrimento, porque sofrimento sem sentido é mais doloroso ainda, e não ter uma rede de apoio. Então, invista em autoconhecimento, sempre que possível, em autoestima. Invista em rede de apoio, invista em diálogos, invista em sensibilidade. Procure quem é sensível com você, que consiga te ouvir, e seja você também uma pessoa que consiga ouvir a outras pessoas. Tenha práticas terapêuticas no seu dia a dia. Eu gosto de caminhar. O que que você gosta de fazer, Rafa? Pra passar o tempo, pra dar uma desligada, parejar a cabeça. Eu amo deitar na minha rede, na minha sacada, e ler um bom livro. Físico? Sentir o cheirinho do livro? Mergulhar numa história? Que maravilha, porque você tá colocando a imaginação pra funcionar, você viaja, né? Um livro é um tipo de viagem. Eu gosto de caminhar, tudo que eu posso fazer na minha cidade eu procuro ir a pé, porque eu gosto de ver as ruas, eu gosto de ver os prédios antigos, eu gosto de ver as pessoas novas e mais velhas, e pensar nas diferenças das gerações, né? De costumes, culturas, etc. Gosto de olhar as garagens, a idade das casas. Quando eu acho uma casa que na frente tá escrito ano, 1914, 1920, eu viajo naquilo. Então a gente tem que procurar, tem gente que gosta de pescaria, tem gente que gosta de jardinagem, tem gente que gosta de costura, né? Invista, você precisa saber parar e cuidar um pouco de si. Agora, Rafa, existem formas, existem dicas, sim, existem, mas nem sempre são suficientes. Porque tem gente que não tem onde morar, que tem gente que não tem o que comer. Aí cabe a nós que temos ou oportunidades, facilidades, possibilidades, lutar por justiça social. Porque senão não adianta falar sobre saúde mental se a gente ficar pensando só em quem tem condição. E as milhares, milhões de pessoas num país cheio de desigualdades que não tem onde morar? Que é a maioria, né? É a grande maioria num país passado escravocrata e colonial. Tem gente que a filha tá doente, não tem pra onde levar, não sabe o que fazer. Então, gente, saúde mental também pede solidariedade. Saúde mental também pede fraternidade. Saúde mental pede trabalho voluntário, engajamento social, consciência política. Porque muita gente não tem culpa da situação na qual vive e nós podemos ajudar. E sabia que existem estudos que mostram que quando a gente é solidário, fraterno, engajado, a nossa saúde mental se fortalece? Então, tudo isso tem a ver com saúde mental. E, por fim, sempre que é possível, cobrarmos das autoridades políticas públicas. É muito importante que as autoridades invistam em políticas públicas para a saúde mental, para a dignidade de vida e qualidade de vida. Aí a gente fecha o pacote de vidas com mais saúde mental. Sobre políticas públicas, um assunto bastante importante, a gente vai falar mais no segundo bloco. Quero conversar contigo sobre isso. Agora, só para encerrar o assunto ali, é isso, né? É o olhar para si primeiro, se cuidar. Estou bem e eu estendo a mão para o próximo. Exatamente. Cuidando de si, a gente está cuidando do outro também. E vice-versa. Afinal de contas, estamos todos juntos. É, somos todos um. Estamos todos misturados e precisando olhar para isso. É isso aí, é isso aí. A gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo. E na sequência a gente volta com muito mais informações sobre esse tema, gente. Tão importante. Vamos lá, vamos cuidar da nossa saúde mental. Até mais. Voltamos com o Nossa Saúde, hoje conversando com o Leonardo Abraão. Ele que é psicólogo, palestrante e presidente do Instituto Janeiro Branco, falando hoje sobre saúde mental. Leonardo, a gente terminou ali o primeiro bloco falando um pouquinho da importância de políticas públicas, né? E aí, o que teríamos que fazer para garantir a saúde mental para a população que, sim, tem muita gente doente? Olha, o debate sobre políticas públicas é muito legal e muito importante, porque, realmente, nós, seres humanos, nós somos seres biopsico-socio-eco-tecno-espirituais. Nós temos múltiplas dimensões, uma dimensão biológica, sociológica, psicológica, tecnológica, espiritual. Mas, quando a gente fala em sociologia, nós vivemos no conjunto das relações sociais. Por isso que a gente terminou falando que estamos tudo junto e misturado, né? As pessoas convivem. Tudo que nós somos, aprendemos e vivemos, a gente está existindo dentro da sociedade. O idioma que falamos, o sotaque que temos, os costumes que seguimos, né? Tudo tem a ver com a sociedade. A sociedade constrói as vidas humanas e individuais. Isso significa que nós temos que olhar para as necessidades sociais se, realmente, desejamos investir em saúde mental. Eu falei para vocês, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não tem onde morar, tem gente que não tem acesso à educação, à saúde. Isso complica, isso problematiza muito e dificulta muito a saúde mental de muita gente. E, além disso, políticas públicas dedicadas à moradia, a condições dignas de existência, acesso à saúde, acesso à educação, direitos sociais, direitos trabalhistas, proteção. Toda essa rede de proteção, isso é importante para quem vive em sociedade. Mas, agora, eu quero comentar uma outra coisa, Rafa, e chamar a atenção do pessoal que está nos assistindo. Eu tenho certeza que o pessoal vai falar assim, não é verdade, faz sentido. Quer ver? Rafa, já existem políticas, já existem leis, já existem garantias jurídicas, sociais. Para proteger a saúde mental de muita gente. Quer ver um exemplo? Menor de idade pode comprar bebida alcoólica? Não. Não. Já existe política pública nesse sentido, lei garantindo que menor de idade não pode comprar bebida alcoólica. Mas a lei é respeitada? Não. Ainda assim, a gente vê muito adolescente e jovem comprando bebida alcoólica. Isso vai afetar a saúde mental do jovem e quando ele virar adulto. E pior é quando ele pegar um carro, dirigir alcoolizado e provocar um acidente. Então, já existem muitas coisas. Eu falei lá dos direitos sociais, etc., que a gente precisa investir nisso. Mas, além disso, já tem lei, já tem política, já tem garantias que a gente precisa fazer valer. Fazer valer. Fazer valer. Então, por exemplo, fiscalizar, não aceitar comercialização de bebida alcoólica para menor de idade. Isso arrebenta a saúde mental do jovem e depois, quando ele virar adulto, numa situação pior. Violência doméstica. Nós temos a Lei Maria da Penha, por exemplo. Nós não podemos aceitar que o machismo, a violência destruam a saúde mental das mulheres. Então, aonde tem violência doméstica, a saúde mental está prejudicada. Então, a vizinhança tem que estar de olho. As pessoas, os parentes, os colegas têm que denunciar. Não pode tolerar, não pode aceitar que a mulher seja vítima, no século XXI, de tanta brutalidade e animosidade por parte de homens mal resolvidos. Então, está aí. Isso é proteger a saúde mental. As grávidas, a mulher gestante, têm direitos. As empresas precisam respeitar os direitos das gestantes. Isso é proteger a saúde mental de duas pessoas. A grávida e do bebê. Você está entendendo? As escolas não podem tolerar o bullying. Tem lei anti-bullying. Vamos fazer valer. Ocorreu bullying, chama a família, chama a família da vítima, chama a família do agressor, chama a equipe psicopedagógica, vamos discutir o que fazer. Automutilação, a escola está de olho. Tem lei que fala o que fazer quando alguém da escola percebe que alguém está se automutilando, está se autoagredindo. O que fazer com isso? Então, existem várias leis. Existem várias garantias. Já existem muitas políticas públicas. Se a gente fizesse valer, se a gente fiscalizasse e honrasse esse processo legislativo, já era proteger. Já teria um avanço bem grande. Agora, se você hoje pudesse escolher uma ação. Leonardo, vai lá. Escolhe uma ação importante aí para garantir a saúde mental das pessoas. O que você faria? Olha, eu não consigo ficar só aí, eu vou só citar, não vou explicar para não tomar tempo. Tá bom. Metade, mais da metade da população brasileira é feminina, não é? A porcentagem, eu acho que é maior de mulher em relação a homens. Quer proteger a saúde mental da sociedade brasileira? Vamos fazer valer os direitos das mulheres e erradicar o machismo da nossa sociedade. Isso já seria, assim, meio caminho andado para a saúde mental do nosso povo, tá? Uma dica, olhar muito para isso. Outra coisa, infância. Precisamos cuidar melhor das nossas crianças. Pegar o estatuto da criança e do adolescente e fazer valer de ponta a ponta. Isso é proteger a saúde mental, não só da família, mas da criança e depois do adolescente e depois do adulto e do idoso. Porque a criança saudável hoje é uma idosa saudável amanhã, tá? Por fim, num país de racismo estrutural, erradicar o racismo também é ajudar demais a saúde mental de uma população machucada por essa mazela social. E nós estamos em um tempo de muita degradação ambiental, né, Rafa? Proteger o meio ambiente, proteger a natureza, plantar árvores, garantir a qualidade das árvores, né? Tudo isso tem a ver com saúde mental também. Então, ó, quem quer trabalhar pela saúde mental, trabalho não falta. Muito bem, muito bem. Tem muita coisa a se fazer. E não é impossível, tá? Às vezes, pequenas ações, uma boa dose de boa vontade também, né? Leonardo, quero falar contigo o seguinte. São vários os fatores que levam a gente a adoecer, a ter problemas de saúde mental. Quais você elencaria como os principais na sociedade de hoje? Olha, de novo, como é uma questão multifatorial, multidimensional, tem muita coisa envolvida. Mas a gente percebe a violência urbana como um fator de risco para a saúde mental. Precisamos cuidar da violência urbana, enfrentar esse problema de verdade. E não com maquiagem, não com medidas paliativas ou subterfúgios. A gente precisa entender a raiz da violência urbana e atacar isso de verdade, tá? Outra coisa, precisamos olhar para as redes sociais, a internet, o que ela tem produzido de adoecimento para a infância e para os adolescentes. Isso o mundo inteiro está discutindo. O mundo inteiro já percebeu. Afinal de contas, já tem 20 anos de internet, mais ou menos, né? Redes sociais têm uns 10 anos. Então, já tem muitos estudos mostrando os malefícios, os prejuízos. Tem os benefícios, tem as maravilhas. A terceira idade adora a rede social porque é uma forma de conexão linda e maravilhosa essa conexão, né? E das pessoas em si. Mas para a criança e para o adolescente, as telas estão produzindo muitos prejuízos. Então, tem que ter limite. Os pais têm que ser educados em como usar telas na relação com os filhos. A tela não pode ser simplesmente uma babá eletrônica. Esse comodismo hoje vai gerar um problema amanhã. Então, temos que olhar para a relação da infância e da adolescência com as redes sociais. Então, é uma outra questão que ajudaria demais a saúde mental da população. Legal. Leonardo, todos esses temas, eles são tratados de alguma forma na campanha Janeiro Branco, que leva todo janeiro, porém, se estende para o ano inteiro, porque o ano inteiro a gente precisa falar de saúde mental, né? A gente já falou lá no início do primeiro bloco que a campanha, ela começou em 2014 lá em Uberlândia com você e seus colegas. Em 2023, foi instituída a lei federal, tem muitos estados aderindo, Santa Catarina já aderiu, inclusive aqui é lei desde 2017. Blumenau é uma cidade que aderiu à campanha Janeiro Branco e nós conversamos com os coordenadores dessa campanha lá na cidade. Vamos saber, então, como é que está o Janeiro Branco por lá, o que que levou a cidade a fazer a adesão a essa campanha? Olha só. Olá, meu nome é Jonathan, sou psicólogo aqui em Blumenau, desde 2016. Em 2020, tive a iniciativa de lançar a campanha Janeiro Branco aqui em Blumenau para ajudar as pessoas com a sua saúde mental. Olá, meu nome é Franklin, eu sou coordenador da campanha juntamente com o Jonathan e eu venho trazer o conhecimento sobre a meditação e os processos de autoconhecimento aqui para Blumenau e para a nossa região sobre a saúde mental. A campanha veio através de uma inspiração, veio através de um sonho que eu tive à noite e veio com uma voz interior que falou assim, faça a campanha acontecer aqui na cidade. No dia seguinte, a campanha já começou a ter ações aqui em Blumenau, procuramos o poder legislativo e logo a campanha foi assinada como lei. E a partir daí, isso foi em 2019, finalzinho de 2019, em 2020, a gente já fez a primeira edição da campanha com várias ações presenciais, isso antes da pandemia. Quando o Jonathan me trouxe essa proposta de participar da campanha, isso me trouxe um sentimento de conexão. Conexão com a necessidade das pessoas em relação a essa clareza sobre os aspectos da mente e o pensamento. Acredito muito que uma organização mental traz uma organização em todos os aspectos da vida e é isso que a gente trabalha continuamente na campanha, absorvendo essas demandas, entendendo a demanda de cada um e procurando trazer essa clareza e essa organização mental para que a pessoa possa seguir a vida de uma maneira mais saudável e mais leve. Eu percebo que isso era um sonho adormecido das pessoas, que as pessoas estavam realmente precisando de um lugar onde é que elas pudessem se manifestar, manifestar suas dores, seu sofrimento, ter uma abertura para falar desse tema que foi tabu por muito tempo, que é a questão da saúde mental. E eu vejo que é uma crescente. Cada ano a gente tem mais pessoas participando das nossas ações e eu vejo que isso vai perdurar por muitos e muitos anos. E a gente espera que mais pessoas, mais cidades, mais estados e mundo afora adotem essa campanha para que todo mundo possa falar de saúde mental, que é o norte das nossas vidas. Nós somos seres psicológicos, seres fisiológicos e também seres espirituais. Então, se o nosso psicológico não está bem, nada na nossa vida não está bem. Então, o Janeiro Branco veio para isso, para conectar as pessoas com elas mesmas. Então, essa nossa proposta como adesão é não somente ao público que é carente desse conhecimento sobre a saúde mental, mas também que os profissionais se engajem mais com o tema e crie esse movimento que seja mais amplo para que a gente consiga difundir isso em vários lugares. A campanha tem uma limitação de alcance, mas ela pode ter uma amplitude através dos profissionais. Então, quem estiver assistindo e se sentir sensibilizado pode entrar em contato com a gente ou tomar iniciativa na sua própria região para difundir esse movimento. Então, quero convidar a todos a participar dessa campanha maravilhosa que esse ano está repleto de ações, tem assuntos para todas as demandas. Você que está precisando de ajuda, você que está em sofrimento ou que conhece alguém que precisa, acessa lá o Janeiro Branco Blumenau, que lá tem toda a nossa programação e eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer sentido para você. E fique atento também às nossas redes sociais individualmente, a gente também vai estar compartilhando muito conteúdo sobre o tema. Leonardo, a gente viu aí os coordenadores da campanha lá em Blumenau, então aderiram aí ao Janeiro Branco com ações importantes para realmente conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental. Quem quiser aderir à campanha, como é que faz? Muito bom ver o pessoal de Blumenau, tem a turma de Balneário Camboriú também, que é forte, o Janeiro Branco. Eu já visitei o estado de Santa Catarina fazendo palestras, empresas pelo Janeiro Branco, prefeitura já me levaram também, muito legal. Quem quiser aderir, é uma campanha aberta, livre adesão. Basta entrar no site janeirobranco.com.br e se inspirar. Lá tem materiais de campanha, folders, cartazes, banners, faixas, tem tudo que você precisa fazer o download, imprimir para colocar em murais, levar para a praça, para a sua empresa, para a sua igreja. Material de campanha, está lá, pronto. O Instituto de Janeiro Branco disponibiliza para você fazer o download. Faz uma roda de conversa, faz uma caminhada, vai para uma praça, senta com as pessoas, bota um banner, ó, Janeiro Branco, vamos pensar sobre a vida. Não é uma campanha técnica, tecnicista, falando sobre aspectos técnicos. É sobre sentido de vida. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Qual é a importância do afeto, do diálogo? O que eu posso te ajudar? O que você pode me ajudar? Como é que a gente vive de maneira mais saudável, com mais bem-estar emocional? E se o assunto partir para depressão, ideação suicida, ansiedade, lembrar, gente, existem profissionais. Basta procurar ajuda. Se a coisa ficar muito, né, doída, procurar ajuda, procurar ajuda. Vamos vencer estigmas, vamos vencer preconceitos, tabus. É uma campanha também para falar sobre isso. Está muito pesado? Está muito difícil? Procura ajuda, tá? E qualquer um pode aderir, tanto pessoas individualmente falando quanto instituições. É isso aí, qualquer ação é sempre muito bem-vinda. Nosso tempo está terminando, Leonardo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí para os nossos telespectadores. Quando o Janeiro Branco nasceu, em 2014, o primeiro lema foi, quem cuida da mente, cuida da vida. Agora, dez anos depois, em 2024, nós estamos falando, ó, saúde mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Então, eu comecei isso aqui em Uberlândia. Virou o que virou no Brasil e no mundo. Me ajuda. Ajuda a turma aí de Santa Catarina. Ajuda a turma de todo lugar pela internet. Chama para conversar sobre saúde mental. Todo mundo pode contribuir com uma campanha que convida os seres humanos a pensarem sobre sentimentos. Ninguém é tom de sentimento de ninguém, mas todo mundo pode falar sobre os seus sentimentos para as outras pessoas. E vencer preconceitos, vencer tabus. Assim, a gente se ajuda. Cuidar da saúde mental é garantir uma vida com qualidade, com sentido, não é, Leonardo? Com mais harmonia, com mais respeito, com mais consideração pela gente e pelo outro, com mais autoconhecimento, né? Com mais verdade, com mais legitimidade, menos fantasias, menos maquiagens, né? Maquiagem no sentido de sustentar o que é insustentável. Mais autêntica, né? Mais autêntica. Mais autênticidade, né? Mais autênticidade, mais verdade na vida humana. Aí a gente consegue realmente sair desses números tão horrorosos para o Brasil. Campeão de ansiedade, campeão de depressão, suicídio crescendo, né? Muita violência. Enfim, nós conseguimos chegar lá. Mas vamos aproveitar que é início de ano e pôr isso na cabeça durante o ano inteiro de janeiro a janeiro? Janeiro branco só dá o pontapé inicial. Agora você continua. Bora lá aproveitar essa folha em branco e escrever uma nova história com mais saúde, né? Cuidando da nossa saúde, estendendo a mão também para o nosso próximo. Saúde mental pressupõe saúde social e vice-versa. Lembra disso sempre. Legal. Nossa, Leonardo, a gente poderia ficar conversando horas, né? Assunto não vai faltar. Que legal. Muito obrigada por ter vindo aqui, aberto a sua agenda para nos atender e por trazer tantas informações relevantes aí e esclarecedoras para o nosso público. Parabéns pela iniciativa, né? Que hoje está aí ganhando o Brasil inteiro. Que maravilha. Que campanha bonita. Parabéns e ainda mais sucesso. Eu nunca tive a oportunidade de agradecer aos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina considerando que o janeiro branco é lei estadual aí. Obrigado, viu? Sobre isso. Fazer o que cada um pode. Vocês fizeram o possível. Cada um fazendo a sua parte. A gente vai chegar lá. Uma sociedade mais justa e melhor para todo mundo. É isso aí. Fica o convite e o alerta aí para todo mundo. Um abraço grande, Leonardo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Vamos, então, encerrando nossa saúde de hoje. Fica aí o alerta. Ficam aí as orientações do Leonardo para a gente se cuidar um pouquinho melhor, se olhar com mais amor. Um abraço. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto